Quando os bandidos resolveram correr, se deram muito mal, Dani, por quê? Bom dia, Riveroli, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã aqui no Paraná no Ar. Porque os funcionários do posto fizeram o que a polícia sempre diz que não se deve fazer. Eles reagiram, mas não foi durante o assalto, foi no momento em que eles saíam. Olha só, o funcionário, ele arranca o garupa da moto e aí eles começam a brigar ali, a lutar. O outro frentista também chega, começa a lutar com o moço que estava, com o homem que estava ali pilotando a motocicleta. A gente percebe que o homem que estava na garupa, ele parece que carregava uma arma. Mas existe a suspeita de que não fosse uma arma de verdade, fosse apenas um simulacro, já que nenhum tiro foi disparado durante toda essa ação. E o frentista consegue arrancar das mãos dele também esse suposto revólver. Aí no final das contas, os dois ladrões acabam fugindo a pé, largaram a moto ali no pátio do posto de combustíveis que fica às margens da BR-369 na cidade de Cambé, vizinha aqui a Londrina. A polícia checou a placa da moto, que foi abandonada, foi até o endereço que indicava ali, mas a casa estava vazia e ninguém foi preso. Rivaroli.